Olá pessoal, eu sou Spartan e Dark, muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a vossa primeira vez, subscrevam ao canal e deem já um like aí neste vídeo. Ora, estamos aqui em mais uma partida, umas terríveis partidas estas últimas do FIFA. Tentar aqui, já conseguimos manter aqui a nossa posição na sétima divisão. E faltam-nos aqui dois jogos, portanto seis pontos, a oportunidade de seis pontos. E 14 para subir, eu acho que não vamos lá, mas pronto. Vamos aqui tentar, está tudo em ordem, vamos lá. Eu tenho que comprar aqui, talvez ali um médio esquerdo. Um avançado, um bom avançado, é que seria bom também. Que é um finalizador. E melhorar ali aquele entrosamento, que isto está terrível. Está terrível. Então, ninguém quer jogar comigo. Só quero bom. Um coxo, por favor. Vai lá, padanha, para ir chegar alguém. Não tem ninguém para jogar, eu quero jogar. Vai lá. Tem alguém? Não. Não temos ninguém. Não tem ninguém a jogar estas horas. É tudo na praia. Oh, seu chefe abandonou. Não tem ninguém, como é que abandonou? Vai lá com a ispa. Olá, velho. É um jogador bom, ué. Eu pareço um jogador. Oh, queres ver? Queres ver que hoje não temos direito a jogar? Ui, 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 ui. Ih, que a latência dá por caga. Não, não, desculpa lá. Não, 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 não. Latência, eu não gosto de jogar com latência baixa. Eu tenho uma internet boa, portanto, minha não é. Vamos lá. Vê se encontramos aqui outro como deve ser. Nossa, classificação também podia ser melhor. Vamos lá para oitenta. Temos aqui quase todos nos oitentas, é verdade? Ora, boa, boa. Quem és tu? Alex Bull? Alex Bull, Manchester City? Vai, eu jogo de azul. Vais querer jogar com estes verdinho? Ai, vamos lá. Ui, o que é isto? Epá. Epá. Fogo. Gasta uma boa equipa, meu. Oh, que grande tarefa que eu vou levar, queres ver? Tem uns bons extremos. Gasta uma equipa boa. Sim, senhora. Vamos lá. Muita concentração. Pois foi, o último jogo foi um estupido empate. Bora lá. Vamos ter cuidado com o gajo da minha equipa boa. A ver se não vamos uma tarefa. Isso, brinquei com o David. Luiz, que aí é que o estás bem. Aí é que eu gosto da bola. Ok, também tem short. Para além de uma boa equipa. Ai, canto. Para além de uma boa equipa, também tem short, não é, homem? Não, não, não. Obrigado. Era mesmo isso que eu precisava. Não, não sei o que foi isto, mas pronto. Meu jogador teve ali uma quebrazinha de açúcar. Fiz-se que fez aquela porcaria. a série a série que sorte um grande gol um gol de merda ai este chico vai ser tão terrível e aqui ele estava enfrentado pelo jogador isso é o desafio aqui você vai parece fácil não é? eu posso te dizer que não é você tem que estar no top do jogo para provar e para converter aquilo era sem parar opa então sorte é que não já te baixa uma boa equipa não ah tem que ter cuidado que eu não os meus jogadores não ai que ganha tenho os meus jogadores contra as defesas dele estão quietos ao preto ele tem boas defesas o 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 defesa mas ao menos conseguimos manter ganhamos um bom dinheirinho mas pronto não deu para subir na primeira vez alguma vez tinha que ser ok manter já está agora já não conseguimos subir ali ter o acesso paciência ao menos temos 9 mil pontos a ver se compramos outras coisas ok pessoal foi mais um joguinho aqui do fifa espero que estejam a gostar aqui da série continuem a darem os vossos likes subscrevam se ainda não fizeram e é isso até vocês beijos no próximo vídeo tchau